Olá preciosas e preciosos do canal estou aqui na resenha de moda é moda feminina direto do fabricante moda evangélica pra vocês que adoram, vai ter saia, blusas e vestido, com infinidade de produtos pra vocês, na Conselheiro Belisario no 1, 2, 4, tá bem próximo aqui a rua Miller também, vem conhecer peças maravilhosas, vamos ter vestido a partir de 45 reais saias a partir de 25 reais infinidade de produtos na loja toda, vamos conferir as novidades da semana olha só, resenha de moda pra vocês, vestidos saias, blusas olha que luxo, variedade de produtos aqui, gente eles vão enviar pra todo o Brasil a partir de 12 peças 12 peças variadas, vamos fazer envio, e vamos ter também, aqui na loja 6 peças, você pode comprar o atacado tá, olha blusinhas variadas moda feminina de muito bom gosto com infinidade de produtos olha a nossa vitrine como está linda, gente peças qualificadas são fabricantes, tá olha só, moda feminina de muito bom gosto olha que saia diva eles trabalham com peças maravilhosas, tá alfaiataria olha isso aqui lindas, né voltei na viscolinho vou trabalhar com tecidos planos bem bonito pra vocês viscose também as blusinhas em viscose então assim tecidos todos maravilhosos, né olha saia infinidade de saia vamos ter também coletezinho olha aí calços, vestidos olha que vestido maravilhoso gente variedade de vestidos gente olha que lindo várias cores eu quero que vocês corram no Instagram que lá vai ter a variedade nas fotos fotos com modelo tudo profissional chama no WhatsApp que eles vão enviar o catálogo, tá aqui na loja aceita cartão também, né sim picpay, caixão olha só tem picpay olha só caixa tem também tudo pra facilitar a vida de vocês empreendedoras sacoleira vem conhecer a loja, tá qual a hora de funcionamento aqui? das 8h às 16h agora o período de pandemia ao sábado das 8h às 14h olha só no sábado de 8h até as 14h 2h, tá e durante a semana de 8h até as 16h 4h da tarde pode vir conhecer aqui a loja que você vai se surpreender manda feminino de muito bom gosto vamos ter saia a partir de 25 reais tá é luxo pra vocês meus amores se vestir bem você que é atacadista sacoleira pode vir pra loja vai ter infinidade de produtos pra você vender aí na sua loja viu olha essa sucesso é recém de modas pode vir conferir muitas blusas tá meus amores vai lá no instagram da loja que vocês vão ver infinidade de produtos que tem aqui na loja em um só vídeo não dá pra mostrar tudo né mas chama no whatsapp que eles tem o catálogo catálogo todo atualizado a semana toda aqui eles colocam novidade direto da fábrica pra vocês hein é rezer de moda chama aí meu pessoal a galera vem conhecer aqui a loja isso olha só meus amores eu quis ver o tamanho GG dela pra vocês verem que dá um tamanho 48,50 tá aqui vamos ter peças aqui pra vocês também e olha que saia maravilhosa olha essa aqui com cinto vestindo um 48,50 tá meus amores então aqui vai ter peça do 36 até um 50 mais ou menos né isso olha olha só a blusa também uma blusa GG então dá pra vocês que são mais fofinhas igual a Jana eu quis ver pra eu ter uma direção e olha essa aqui também olha esse que linda essa vai ter o tamanho GG ó vai dar pra vocês tá bom essa peça maravilhosa olha que delicadeza então corre aqui rezer de moda a sua moda feminina de muito bom gosto tá